Histórias, convívio, uma prosa boa Eu viria, eu viria, quem vem a sua casa vai compartilhar Da sinceridade, da amizade, a disposta a aprender, alegre ensinar Eu viria, eu viria, eu viria Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Elvirinha do Youtube Hoje nós vamos fazer aquela couve-flor gratinada Olha que delícia, já coloquei alguns temperos aqui Eu coloquei metade de uma cebola pequena aqui Pra gente fazer o nosso creme branco Então vai a cebolinha frita Depois nós vamos colocar o leite com a farinha de trigo Creme de leite, todos os temperinhos habituais Que você tá acostumada a usar A margarina ou manteiga E por fim nós vamos colocar os queijos Seria mussarela, queijo parmesão ralado Mas vamos dar início Vamos colocar a nossa couve-flor pra ferver Essa água já está fervendo A gente vai colocando a nossa couve-flor já lavadinha Limpinha Eu peguei uma couve-flor de pote pequeno É como eu falo, né pessoal? Aqui é só eu e o Miguel, né? É uns seis minutinhos pra cozinhar De cinco a seis minutinhos Assim que o cabinho dela estiver molinho Você já pode tirar da fervura Prontinho Aqui tá as nossas couve-flor Agora eu vou espalhar ela bonitinho aqui na panelinha E já vou fazendo o molho branco Porque a couve-flor ela cozinha muito rápido O forninho ligado ela gratina rapidinho, rapidinho Mas vamos passo a passo Deixa cozinhar primeiro a couve-flor Prontinho Já arrumei nossa couve-flor com os cabinhos pra baixo Porque na verdade é assim que o cabinho estiver molinho A nossa flor, que é a couve-flor Já está praticamente pronta Aí você deixa uns dois minutinhos virado pra baixo Só pra dar uma cozinhadinha nas flores Da couve-flor E já montar o prato com o molho branco pronto Numa panelinha eu coloquei Uma colher de margarina E uma colher de azeite Agora eu vou colocar nossa cebolinha picada Pra dourar um pouquinho Enquanto isso A nossa couve-flor está aqui no fogo Levantando fervura Nós vamos começar o nosso molhinho de chamel É o famoso molho branco Prontinho Já virei a nossa couve-flor ao contrário A nossa cebolinha está dourando Aqui eu já fiz o nosso creminho Eu coloquei uma colher e meia de farinha de trigo Uma colher rasa de maisena Coloquei um pouquinho desse tempero pronto E agora eu vou acrescentar o creme de leite E deixar engrossar um pouquinho Se você ver que está faltando sal Coloca um pouquinho a mais de sal Depois acrescenta o queijo Olha, meu molho engrossou Coloquei mais uma xícara de farinha Coloquei mais uma xícara de leite Cozinhei bem ele Pra cozinhar bem O amido de milho E a nossa farinha de trigo Deixei cozinhar bem Olha aqui está a nossa cebolinha Já bem cozida também Agora eu vou colocar O nosso queijo parmesão ralado E o nosso creme de leite Já experimentei o sal Está ótimo Vou deixar cozinhar mais um pouquinho E já já que eu volto Olha, o nosso molho já está cozidinho Já é a hora de colocar o nosso creme de leite E o nosso queijo ralado Já tirei as nossas couve-flor Já está aqui cozidinha Peguei uma bem pequenininha Porque aqui pouca gente, né pessoal? É eu, Miguel Vou fazer um macarrão delicioso Com molho a bolonesa Mas ele acompanha qualquer prato Arroz, macarrão Aí vem a seu gosto, né? Fogo baixo Agora eu vou colocar o nosso creme de leite Certo? Que já cozinhou bem o nosso amido de milho E a nossa farinha de trigo Aumentei um pouquinho o leite Acho que foi aproximadamente Duas xícaras de leite Agora eu vou colocar o nosso creme de leite Já coloquei E o nosso queijo ralado E continua mexendo, pessoal Continua, não vou colocar tudo Porque eu vou gratinar ele também com mussarela Senão pode ficar salgado Agora eu vou continuar mexendo O nosso creme branco Nosso molho branco Todo o queijo ralado que eu havia separado Por quê? Porque o nosso molho branco Ele ficou com a falta de um pouquinho de sal Como eu coloquei mais uma xícara de leite E o creme de leite Ele ficou faltando o sal Agora eu vou colocar Esse queijo ralado Vou mexer E já está pronto o nosso molho branco Aí é só montar o nosso prato E colocar no forno Você acrescenta o tempero a seu gosto Eu coloquei aquele temperinho Que tem tudo, né? Tem um pouquinho de açafrão Tempero baiano Oregano Chimichurri Coloquei um pouquinho Misturei Agora eu vou deixar cozinhar Mais um pouquinho Que eu quero ele bem cozido Esse molho branco A nossa couve-flor já está aqui escorrida E agora é só montar o nosso prato Hummm Que delícia, pessoal Olha que show, pessoal Já derreteu o nosso queijo Já apurou bem o nosso molhinho Já não tem mais gosto Nem de amido de milho E nem de farinha de trigo Tá bem cozido mesmo Olha que espetáculo Vou deixar engrossar mais um pouquinho E já vou montar o prato Gente O nosso molho ficou uma delícia, pessoal Olha Agora eu já vou montar ele aqui no nosso refratário O nosso forninho já está quente E vocês vão ver Eu vou colocar o molhinho no fundo aqui Vou fazer uma caminha aqui no nosso refratário Pra gente colocar a nossa couve-flor Porque ela é bem pequenininha, né? Como eu falei Ela é bem pequenininha mesmo Mas a gente vai cobrir aqui o nosso refratário Deveria ter pego uma concha, né? Pra facilitar a vida Mas o queijo, ó Fica puxa-puxa, né? O queijo que a gente coloca Nossa, eu adoro essa couve-flor Tem um mercado que eu vou, aquele da árvore Sempre que eu vou lá Eu compro a travessinha de couve-flor gratinada Nossa, você come com arroz Você come com macarrão Ela vai com qualquer coisa, pessoal Olha que show E aqui, ó Tá a nossa couve-flor, ó Sequinha, sequinha Agora vou montar ela aqui no nosso refratário Vou colocar um pouquinho de mussarela Pra gratinar junto Com a nossa couve-flor Já tô montando ela aqui, ó Arrumando elas bonitinho E já vou colocar o resto do molho por cima, né, pessoal? Olha elas aqui, ó Tá vendo? Ela é bem pequenininha mesmo Essa couve-flor Tavam bem pequenininha essa semana Eu falei, ah, vou levar, vai Mas na verdade eu gosto dela empanada também, viu? Essa aqui eu vou até cortar ela E espalhar por aqui E vou jogar o molho branco em cima Já coloquei elas aqui na caminha Agora vou cobrir ela Com o nosso molho E colocar a nossa mussarela E já colocar no forno Pra gratinar Olha que linda que ela ficou Foi todinho o molho, ó Todinho o molho foi aqui, ó Mas tá um espetáculo, né? Ela tá toda coberta, ó Agora eu vou colocar a nossa mussarela Coloquei a nossa mussarela Foi aproximadamente três fatias e meia Ainda sobrou aqui, ó Um pouquinho de mussarela Mas tá ótimo Meu medo é que fica meia fora do sal, né? Aí eu não vou gostar, né, pessoal? Porque ela vai derreter E ela vai se espalhar aqui, ó Tá vendo? Nossa, que espetáculo! Já tô com água no fogo Pra fazer o nosso macarrão A bolonesa E a mistura hoje vai ser Essa couve-flor gratinada Vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado em cima E já vou colocar no forno Prontinho, ó Já polvilhei o queijo ralado Que já está aqui, ó Queijo parmesão ralado Fresquinho Eu acredito que uns dez minutinhos É o suficiente Pra gratinar A nossa couve-flor Vamos aguardar um pouquinho Um pouquinho, pessoal Só um pouquinho É o tempo de cozinhar O nosso macarrãozinho espalhece O nosso molho já tá pronto E a nossa couve-flor já vai ficar pronta No mesmo tempo O macarrãozinho já está cozinhando O nosso molhinho já está apurando Coloquei um pouquinho de ervas finas Aqui já fiz o arroz da mel, ó Arroz com fígado de galinha Aí eu já faço tudo ao mesmo tempo, pessoal Eu sou muito rápida, ó Já tá quase pronto o nosso almocinho Olha que delícia Olha o nosso molhinho apurando Olha que delícia Pus um fiozinho de azeite E eu pus um pouquinho de ervas finas Ó, o nosso macarrãozinho Parece de primeira qualidade É aquele que veio na cestinha básica Que eu ganhei, hein Eu comprei macarrão Mas não comprei o espaguetinho esse mês Porque já veio esse, né Que massa gostosa Durinha, durinha Já vou montar o nosso prato Com a nossa couve-flor gratinada, pessoal O pacote da massa Olha como rendeu Que massa deliciosa Nosso molho já apurou aqui, ó E eu já vou montar o nosso prato Nossa couve-flor já está praticamente gratinada Levou aproximadamente, talvez, uns 15 minutinhos, viu Prontinho Já tirei aqui a nossa massa Já passei uma água filtrada Pra cortar o cozimento Porque ela está al dente Já vou montar o nosso pratinho aqui, ó O nosso prato de espaguetinho Que delícia é essa massa, ó Coloquei queijo ralado Coloquei um pouco mais de molho em cima Com carne moída Bacon, linguiça O pratinho dele já está pronto Agora eu vou tirar A nossa couve-flor gratinada Prontinha a nossa couve-flor gratinada Olha que espetáculo Eu acredito que ela demorou aproximadamente uns 20 minutos mesmo Porque ela ficou bem cheinha, né Embaixo do refratário E aqui está o nosso prato do nosso espaguetinho Com o nosso queijo ralado Prontinho, pessoal Já vai pro canal, viu Couve-flor Olha que delícia Gratinada, pessoal Vão lá Facinho, facinho Passo a passo Eu virinha no YouTube Na fanpage, no Instagram Eu virinha na cozinha, pessoal Tchau, um beijo Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau